Pablo já viu muito acidente nas estradas. Ele é motorista de ônibus e há 10 anos faz a linha Goiânia-Curitiba. É importante essa fiscalização aí pra conscientizar tanto o pessoal de carro pequeno como o pessoal aí que tá no ônibus aí, os passageiros, né? A grande importância do uso de cintos de segurança, que salva vidas, né? Quase todo o trajeto até Curitiba é pela 153, uma das rodovias mais importantes do país. Em Goiás, a BR é conhecida pelo tráfego de veículos pesados e pela violência no trânsito. Só neste mês, 10 pessoas já morreram vítimas de acidente no trecho que corta o estado goiano. A preocupação é maior com a BR-153 por motivos óbvios. Movimento intenso. É rodovia com maior trânsito em todo o estado de Goiás. Mas além dela, outros trechos também causam uma preocupação muito grande por conta dos acidentes constantes, principalmente nesse período de férias. Nesta sexta-feira, foi lançada a Operação Rodovida, um trabalho conjunto das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, além do Corpo de Bombeiros, DETRAN e órgãos de trânsito de Goiânia e Aparecida. As fiscalizações serão intensificadas até depois do Carnaval. Vamos colocar todas as nossas viaturas nas rodovias. A Polícia Militar vai estar nas rodovias estaduais e nós nas federais, apoiados pela Educação do Trânsito, DETRAN e todas as instituições envolvidas. Estamos juntos para tentar dar esse apoio para quem quer viajar, para quem quer passear. Mas se preciso for, a gente vai realmente fiscalizar com bastante rigor. Entre dezembro e fevereiro do ano passado, 39 pessoas morreram em acidentes das rodovias federais que cortam o estado. As infrações mais comuns nessa época do ano ainda são ultrapassagem proibida e embriaguez ao volante. E para esse ano, a previsão é que as rodovias estejam ainda mais movimentadas. A nossa preocupação é que foi um ano muito difícil, as famílias ficaram muito em casa e querem sair agora para encontrar familiares e realizar um passeio em família. Então o fluxo está aumentando muito, a nossa preocupação é que essa quantidade de veículos está muito grande. E atenção, porque quem for pego dirigindo embriagado vai ter que pagar multa de R$ 2.934,00 e ainda pode ser preso. Como há agora no fim de ano esse recesso forense, possivelmente esse condutor imprudente e que se embriaga e assume a direção de um veículo automotor, ele vai passar as festas de fim de ano aí à disposição do Poder Judiciário e não livremente com a família como poderia ser previsto. E essa fiscalização toda não vai ser só nas rodovias federais, não. Quem for viajar pelas GOs também pode ser parado. Essa fiscalização já ocorre, então ela vai receber um efetivo extra para atuar de forma mais intensa em toda a rodovia, no estado de Goiás e também nas cidades. Toda essa força-tarefa é para evitar acidentes como os que aconteceram essa semana no norte do estado. Primeiro, uma batida envolvendo uma caminhonete e três caminhões. Quatro pessoas da mesma família morreram, entre elas duas crianças. 48 horas depois, outro desastre. Um ônibus e um carro de passeio bateram de frente. Duas mulheres e um homem morreram na hora. Em todos os casos, o resgate esteve presente. Para o período das festas de fim de ano, quanto menos trabalho para os bombeiros nas estradas, melhor. Mas se precisar, eles estão prontos e equipados. O corpo de bombeiros, ele dispõe de viaturas de salvamento. Nós temos veículos de resgate pré-hospitalar, com unidade de resgate básica, suporte avançado também com médicos e enfermeiros. O helicóptero também pode ser usado. A aeronave também pode ser utilizada naqueles casos mais graves, em que necessita de um transporte mais ágil.